Olá, tudo bem? Essa é uma Rádio Navalha, um serviço especial especialíssimo para os assinantes do Conversa Fiada. Nessa época de eleição e de pesquisas eleitorais, a Rádio Navalha faz uma pergunta transcendental, fundamental, vertical. Quem é o verdadeiro candidato da Globo? A Globo Overseas, aquela empresa com sede na Holanda, que usa propina para subornar a gente da FIFA e ter a exclusividade para transmitir os jogos da seleção brasileira. Não, 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 isso é uma coisa que você não pode dizer, isso é uma coisa que tem milhões de pessoas assistindo lá e lá. O candidato da Globo é o Neymar. Amigos da Rede Globo, vamos voltando, ali a mariposa foi ficar pertinho do Neymar. Pegar um pouco de talento de futebol ali, foi ficar pertinho do Neymar. Não, pode ser também o Tite. O cara, perder ou ganhar é do jogo, faz parte. Simular a situação, levar a vantagem, isso não é do jogo. Isso é mau exemplo para o garoto, para quem está crescendo, para o meu filho, para quem vai olhar, levar vantagem nas coisas. Quem sabe é o Ricardo Teixeira. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica um. Ou então o candidato da Globo, na verdade, no fundo do coração é a Miriam. Mas eu quero dizer que se um dia, Deus quiser, e o povo brasileiro assim o desejar, e eu votar, eu vou chamar a Miriam Leitão para ser minha ministra da fazenda. Porque eu nunca vi, eu nunca vi ninguém dar mais palpite errado do que essa mulher. Não, ali na Globo tem quem prefira o Ataúfo Merval. Porque o PT sempre foi um aliado das Farc na política de esquerda do continente. Será que é o Bolsonaro? Olá, frota. Parabéns, felicidades, tá ok? Se você quer me ver presidente um dia, eu quero te ver ministro da cultura. Já imaginou, cara? Não, não. O Bolsonaro disse que vai cobrar a dívida da Globo no NSS. E se for o Alckmin, o santo? Eu convidei para a vice-presidente da República, a senadora Cátia Abreu. Senadora Cátia Abreu. Senadora Cátia Abreu. Não, esse não passa de pinda. Ah, fadinha da floresta, blá, 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 blá. Peço que você participe do movimento de mudança que o Aécio representa. Não, essa não pode ser mais candidata porque ela se afogou na pororoca. Ah, eu já sei. O candidato da Globo é o Judge Murrow. Não, 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 não. O Judge Murrow, ele vai sair correndo daqui a pouco para os Estados Unidos, que ele não é bobo. Também não pode ser o mineirinho, né? Tem que ser um que a gente mata ele, né? O mais chato. Aécio Neves. Aí você ainda falou que era o mais chato que tinha para cobrar. Esse é o mais chato que tem para cobrar. Aquele que a Globo queria na última eleição, né? Eu me distraí aqui, Fátima. Eu fiquei tão empolgado com o M Internacional. Desculpa. Não, 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 não. Nada disso. Vai ver que é o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique é príncipe da privataria. Did somebody in your government receive $100 million or not from Petrobras? No, no, this is not doing a protest. Não, esse vive em Paris. Ele tá em Paris. Bem que podia ser o ministro Barroso. O ministro Barroso, ele é o operário padrão da Globo. Podia ser o candidato da Globo, né? Ele costuma demonstrar agilidade e senso de oportunidade. Quando acerta e mesmo quando erra. Já se desculpou citando Martin Luther King. É sempre a hora certa de fazer a coisa certa. Recebam o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Não, não, não. Nada disso, Paulo Henrique. Nada. Não diga bobagem. O candidato da Globo é qualquer um. Por quê? Porque o candidato da Globo é o mercado.